Jornal da Manhã. Começa agora pela Rádio Catedral FM Retiro Quaresmal com o Padre Sérgio Luiz. Sexta-feira. Sexta-feira é sempre um dia que a gente se volta para a paixão do senhor, para o seu divino coração e olha hoje essa última sexta-feira da quaresma, sexta-feira que vem, é sexta-feira santa, a sexta-feira mais sagrada do ano, da memória mais sagrada do ano, que o seu coração se volte para a paixão redentora de Jesus, para o seu coração que está sempre aberto para acolher você. É o trigésimo oitavo dia da nossa jornada, do nosso caminho quaresmal, estamos terminando e como é dia de nos voltarmos para o coração amado e amante de Jesus, nós vamos rezar ao coração de Jesus com a as palavras de John Henry Newman, que ele teve um grande influxo de oração na igreja anglicana e ele por fim acabou se tornando católico, de anglicano tornou-se católico. Com ele rezemos, muito amoroso coração de Jesus, estás oculto na santa eucaristia e aí pulsas continuamente por nós. Quando condescendes que eu te receba e por um momento estabeleces tua morada em mim, faze meu coração pulsar com o teu coração. Purifica-o de tudo que é terrestre, de tudo que é orgulho e sensualidade, de toda desordem, de toda indolência, enche-o de ti a tal ponto que nada tenha o poder de perturbá-lo e que em teu amor ele encontre a paz. Ter a ti amante das almas é a felicidade da alma imortal. Gozar de tua visão é a única felicidade da eternidade. Só tu pode satisfazer a nossa alma, ver-te, olhar para ti é inesgotável. Tu és sem mudanças, mas em ti sempre haverá novas profundezas gloriosas e atributos variados a penetrar. Começaremos para sempre a te contemplar. Essa é a minha feliz recompensa, mas meu Deus, como estou longe de agir de acordo com o que eu pensei. Tira-me de minha preguiça, e da minha frieza, e faz-me, Senhor, desejar-te com todo o meu coração. Ensina-me a amar o que deve ocupar meu espírito durante toda a eternidade. Amém. E com essa oração do cardeal Newman, que nós sejamos inspirados a crescer na nossa espiritualidade, e hoje o tema é disciplina, oração e disciplina. Eu começo sempre citando a palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 9, versos 24 a 27. 1 Coríntios capítulo 9, versículos 24 a 27. Nas corridas de um estádio, todos correm, mas bem sabês que um só recebe o prêmio. Correi, pois, de tal maneira que o consigais. Todos os atletas se impõem a si muitas privações, e o fazem para alcançar uma coroa incorruptível. Nós o fazemos por uma coroa incorruptível. Assim, eu corro, mas não sem rumo certo. Dou golpes, mas não no ar. Ao contrário, castigo meu corpo e o mantenho em servidão, de medo de vir eu mesmo a ser excluído, depois de eu ter pregado aos outros. Palavras fortes, estas do apóstolo Paulo. Thomas Edison, sabe quem foi Thomas Edison? Thomas Edison foi o inventor da lâmpada incandescente, dentre outras muitas invenções. é um grande empreendedor estadunidense, ou seja, norte-americano. E o Thomas Edison, ele escreve assim, o sucesso é constituído de 10% de inspiração e 90% de transpiração. É uma oportuna recomendação para todos os que têm algum projeto, inclusive nossos projetos eclesiais. Mas eu citei aqui, em vista do tema de hoje, onde nós somos chamados a refletir sobre a disciplina na oração. É claro que, se não houver os 10% de inspiração, os projetos cairão no lugar comum. Uma pessoa precisa ter inspiração. O ditado aplicado à vida de oração, a gente pode dizer que a inspiração corresponde à graça de Deus, mas, mas, exigirá sempre o nosso empenho pessoal. Deus não fará o que compete a nós fazer. As pessoas costumam dizer que está na Bíblia, faça a sua parte, que eu te ajudarei. Olha, literalmente, não está na Bíblia, não. Mas, corresponde muito bem ao Espírito Bíblico. Faz-nos lembrar um outro adagio, Dessa vez, atribuído a Santo Inácio de Loyola, e igualmente aplicável ao que nós meditamos. Santo Inácio diz assim, trabalha como se tudo dependesse de ti, e confia como se tudo dependesse de Deus. Perceba que tudo isso se conjuga numa direção. A oração é graça, ou seja, é fruto da ação do Espírito Santo em nós. Mas a vida de oração é também disciplina, exige nossa correspondência, nosso esforço. A começar pelo tempo que dedicamos ou não para estar com Deus. Esta, sem dúvida, é a disciplina mais básica, separar tempo para estar com Deus. Um dia desses, numa partilha com meu irmão e amigo, Padre Gilson, lá da Arquidiocese de Belo Horizonte, um irmão de anos e anos, numa capelinha da sua casa, estávamos sentados, orando, partilhando lá na capelinha da casa dele, sentados em duas poltronas. Ele ainda me dizia que, por vezes, ele senta-se ali, olha para o sacrário e até costuma cochilar. Mas, aí sou eu que comento essa partilha que o padre que o padre fez, mas ele separou aquele tempo para Deus. O cochilo vem do cansaço. Não foi um tempo para o cochilo, mas para a oração, não obstante o cochilo acontecesse. Isso é importante. A pessoa fala assim, que vai rezar, mas no fundo ela quer dormir. Isso é outra coisa. Agora, eu quero rezar e o cansaço tomou conta de mim. Mesmo que venha um cochilo, você está na presença de Deus, mas você separou aquele tempo para Deus. A disciplina, minha gente, tanto no tempo que é separado para a oração e ter um horário fixo ajuda muito, como em outros recursos, como a prática do jejum, da respiração, do relaxamento, do silêncio, são todos facilitadores para nos predispor interiormente a meditação, melhor, antes, a convivência íntima com Deus. São facilitadores para nos levar a essa convivência íntima com Deus. Aliada a cada um desses facilitadores, eu diria, está a meditação diária da palavra de Deus. Tudo tem que estar junto da palavra de Deus. Eu costumo até dizer nas minhas pregações que, vez por outra, alguém vem pedir uma bênção para um vestibular ou concurso que irá prestar. Eu logo pergunto se a pessoa tem estudado bastante e concluo dizendo porque, olha, senão o Espírito Santo não terá nem conteúdo para iluminar. A mente estará vazia. Da mesma forma, em nossa vida íntima e de combate espiritual, o Espírito Santo não terá o que iluminar ou capacitar, se não encontrar a palavra em nosso interior. Um bom exemplo para isso será, está, melhor dizendo, no retiro de 40 dias que Jesus fez antes de iniciar a sua missão. relato que está lá em Lucas. A disciplina começou no jejum e na palavra das escrituras. Foi assim que ele venceu as tentações, na força da palavra. É importante ainda lembrar que a prática da caridade também faz parte da disciplina, porque sem caridade nos assemelhamos a um bronze que soa ou a um símbolo que retine. 1 Coríntios 13. Ou seja, toda a nossa prática orante, litúrgica, será apenas barulho religioso. A caridade gera desprendimento e nos ajuda a alcançar uma maturidade espiritual cada vez mais relevante, sendo expressão da nossa confiança no cuidado de Deus para conosco e do amor concreto ao próximo. E caridade verdadeira sempre implica um senso de justiça. Portanto, meu irmão, minha irmã, examinemos-nos ao chegar nos dias finais do nosso caminho quaresmal. Como está a minha disciplina na vida de oração? Percebo que se não houver uma correspondência da minha parte, eu não poderei crescer na intimidade com Deus? que graça, eu peço, pois, em vista disso. Meditando com Santo Afonso Santo Afonso nos falando Não devemos desprezar os outros por terem caído e nós, não. Pelo contrário, quando virmos outros caírem, julguemos que somos piores de todos e digamos ao Senhor, ah, Senhor, se não me tivesses ajudado, eu teria feito pior ainda. São Felipe, desde o primeiro momento em que despertava, São Felipe Neri, despertava e lhe dizia a Deus, Senhor, protegei-me hoje, se não vos trairei e venderei. Que bela recordação de Santo Afonso. Eleve comigo o seu espírito. Vamos falar com Deus. Quero me comprometer contigo, Senhor. Eu sei que aquilo que me couber fazer eu terei de ser eu terei de fazer por mim mas sempre com o auxílio da Tua graça. eu sei que o meu querer é extremamente fraco por isso eu peço que me socorras com o Teu poder. O meu querer é fraco socorre-me com o Teu poder. O meu querer é fraco socorre-me com o Teu poder. amém. Amém. falando direto ao seu coração fica na paz e que Deus te abençoe rica e abundantemente. Você acabou de ouvir pela Rádio Catedral FM Retiro Quaresmal Compadre Sérgio Luiz rete a inspectione ou e que eu togue as pessoas comoже. sessão como se tro integral, Obrigado.